Olá pessoal, e claro, eu venho aqui para falar do programa número 5 da Casa Conceito. Teremos Marcelo Sampaio, Fábio Arruda, Marcos Bassi, uma coisa muito legal que é uma promoção Marsans e também Estação Leopoldina e finalizando, duas cabeças pensantes, Fábio Siqueira e Rodrigo da Affinity. Que bate-papo legal, então acompanhe tudo isso no programa número 5 da Casa Conceito. Valeu e até a próxima! Fábio Sampaio